Bem, voltamos ao nosso programa E agora eu queria te fazer uma pergunta, Paulo Vocês hoje Hoje que eu digo De alguns anos para cá Quando o estudo ficou Digamos que ficou mais fácil Toda a forma de pesquisa E tudo mais Vocês chegaram a fazer um perfil De Ritter Para tentar entender O que aconteceu? Ritter foi estudado de N formas De todas as formas Perfil psicológico, perfil sociológico E tudo mais Isso tem estudos enormes com relação a estudo Uma pessoa que certamente Tinha seus problemas De relacionamento com os jovens Mas eu não tenho aqui o perfil Não tenho como dizer Mas com certeza Houveram vários estudos Eu acho que você não pode determinar Só que ele foi uma pessoa má Ou que foi só política Ele parece que foi uma mistura Porque uma pessoa tem uma mente Ele tinha um ódio muito grande Pelos judeus Da onde nasceu isso? Não se sabe Pesquisa-se até Que ele pudesse ter Alguma ascendência judaica Lá atrás Alguma coisa Mas não há prova concreta disso Mas ele tinha um ódio muito grande E a própria ascensão dele ao poder Foi através de um ato terrorista Do parlamento europeu Que gerou toda aquela confusão política Dentro da Alemanha Que era um partido naníquo Ninguém dava voz a ele Ninguém imaginava que isso pudesse um dia Vir acontecer Que era um partido Que ele se tornasse Que ele se tornou Que ele se tornou Era um partido Que tinha 1% de eleitores Ou membros no parlamento alemão Quando eu falo sobre a personalidade dele É porque Não foi só Quer dizer, só Não vou falar só Além Do extermínio dos judeus Dos negros e tal Foi um homem que mandou queimar livros Tinha o prazer de fazer fogueira de livros Tudo que fosse contra Tudo que fosse contra A ideologia que eles Queriam que fosse imposta no mundo Não servia Então Conhecimento, iluminismo Tudo isso Era possibilidade Das pessoas Entenderem o que estava acontecendo Você acredita que a fé De vocês Foi um dos motivos? Porque ele era um homem Que gostava de colecionar Peças Religiosas Andou fazer várias escavações Tentou Buscou loucamente pela arca Quer dizer Ele era um homem que A arca que era a arca De Moisés Isso Quer dizer Faz muito sentido Com certeza O que eu vou falar É uma opinião Pessoal Pessoal Muita inveja E muita Até em mim Isso eu confesso Então Então Quer dizer O que é o povo escolhido Quem se acha melhor Que os outros Os povos escolhidos Isso já gera uma insatisfação O fato de Jesus ser judeu Ter vivido Na comunidade judaica Na Palestina E ter sido morto Num regime Romano Mas com liderança judaica Entre aspas Envolvidas nisso Gera Geraram Gerou Durante muito tempo Um ódio Aos judeus Patrocinada Pela religião católica E depois Da 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 Onde Também Junto Se perseguiam Os judeus Era Bruxaria Porque O exercício Da Religião Judaica Tem 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 Hábitos 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 E solenidades Onde Se Faz Coisas Que Para o cidadão Comum Parece Estranho Parece Estranho Então Designava-se Aquelas Pessoas Como Bruxos E levavam A fogueira Então Já havia Perseguição Também Desde Desde a Inquitição Torquemada E Portugal Espanha Tanto que Mais recentemente Eles pediram Desculpas E aceitam Que todos Aqueles Que foram De alguma Forma Expulsos De Portugal Espanha Hoje Podem Requerer Seus Passaportes E Terem Cidadania Tanto Espanhola Quanto Portuguesa Então Eu acho Que o exercício Da fé E o sucesso Eventual Eu vou dizer O povo judaico Sempre foi ligado A cultura E a sabedoria Isso É um fato É conhecido Como o povo Do livro Então Há um certo Destaque Em razão Disso Porque os pais Exigem que os filhos Estudem E por aí Sucessivamente Outra Uma questão Da situação Econômica Financeira Eles progridem Estudam Se esforçam Trabalham Vencem na vida Claro Obviamente Adquirem Bens E patrimônio Isso gera Inveja E tudo isso Junto Bota tudo isso Dentro de um caldeirão Remexe É um mix De fatores Sim Que geraram Ao longo De gerações Teve Um livro Sem autoria Que se chama Protocolo Nos Sábios De Sião Esse livro Tem origem Se não me engano Através de Rasputin A família da Rússia Família Real Russa Foi escrito Como eu disse Em autoria Não se sabe por quem É uma ode Esse livro é proibido De se publicar No Brasil Completamente proibido É uma ode Ao ódio Ao povo judeu E isso Se espalhou Em determinado momento Através Da Europa Depois teve A minha luta De Hitler Também Mãe Campos E a outra Outra ódio A raça A Ao povo judeu E Por aí Vai se acumulando Bota isso tudo Dentro de um belo caldeirão Remexe E vai Você vai ter uma resposta A resposta É o que nós temos hoje O antissemitismo Continua hoje Hoje continua Muitos desconhecem Por que não gostam De judeus Mas não gostam Ah você é judeu Puxa você é diferente Você é tão legal Não sou tão legal Quanto qualquer outro Eu sou judeu Eu sou igual a todo mundo Eu sou de carinho De que forma eles Minha religião é judaica Mas Há uma certa Muita gente ainda tem Esse preconceito Eu queria falar Quem tem esse preconceito De dizer que O povo judeu O povo escolhido Por Deus Mas gente Queria falar Para vocês Que o povo judeu Já sofreu Muito Antes disso Ele já tinha sido escravo Durante muito tempo No Egito Estou correto? Bom sim Teve escravidão no Egito Que nós celebramos A Páscoa Que a nossa Páscoa Que a gente chama Para traduzir aqui Para o português Não é Páscoa Mas que seja A gente celebrou agora Há 10 dias 20 dias atrás Que foi a saída Que celebra A saída A libertação Do povo judeu Da escravidão No Egito Entendeu? Não tem nenhuma dúvida Então assim O povo judeu Já passou por muita coisa Ele pode ser escolhido Mas de repente Você vai até achar Que ele foi escolhido Para sofrer E eu vou te dizer Que eu tenho uma admiração Por vocês muito grande Porque mesmo assim Vocês mantêm Uma perseverança Porque se existe Uma religião Que eu acho Perseverante Em defender Os seus direitos Eu acho que são vocês Vocês já fizeram coisas Que outras religiões Não conseguiram Vocês por exemplo Agora há pouco tempo Conseguiram Prender Esse grupo Neonazista Neonazista E foram presos Com a ajuda De vocês Vocês já impediram Um carro Da Viradouro De ir para a avenida Porque trazia o holocausto Que ninguém ia gostar De ver aquilo Ninguém Vocês fizeram um favor A humanidade Como dizia Joãozinho Em 30 A pessoa paga Uma fortuna Para ver Felicidade Então eu acho Que vocês se unem Muito E brigam Pelo que diz respeito A vocês A respeito Porque talvez Já tenha faltado Tanto respeito Ao povo judeu Que agora Agora que eu digo De anos Para cá Vocês brigam Por esse direito Sobrevivência É sobrevivência É sobrevivência Tem um fio condutor Há 5.783 anos Desde a criação do mundo O povo judeu Como povo A gente conta Desde Moisés São 2.500 anos Aproximadamente Como povo judeu Mas como hebreus Já existiam Há mais tempo Tem um fio condutor Que é a religião A religião Sempre permeou Isso tudo A fé E a religião A transmissão oral Inicialmente Depois a escrita Veio trazendo Com que as pessoas E o povo Conseguisse sobreviver O único povo Que sobreviveu Desde aquela época Até os dias de hoje É o mesmo povo Outros Ficaram pelo meio do caminho Porque não tiveram A mesma fé E a mesma transmissão Sobrevivência Sempre Coloca isso E Quanto mais Perseguição Existe Mais o povo Se ouve E mais ele briga Quanto menos Perseguição Existe Mais assimilação E mais integração Com a sociedade Maior Isso é constatação Isso é constatação Você persegue É sempre com o seu Com o seu próximo Seu próximo Perfeitamente Zelazé Israel ganhou todas as guerras Que participou Se tivesse perdido Só uma Não existiria mais Pensa nisso Só uma Desde a guerra Desde a guerra da independência Quando foi declarada Independência Em 1948 Que agora vamos festejar A aniversário da independência Daqui a mais seis dias Cinco dias Imediatamente depois Imediatamente depois do Yomachua Do holocausto Que se relembra Vai se celebrar a independência Desde a guerra da independência Quando foi declarada Que não Os povos Que circundavam Aquela região Não concordaram E resolveram Atacar Teve que se defender E Venceu aquela guerra Depois da guerra dos seis dias Guerra de Yom Kippur E por aí vai Se tivesse perdido Só uma Não existia Agora Eu queria te fazer Uma pergunta As tábuas de Moisés Que ele escreveu No tempo dele Não era pergaminho Ainda eram tábuas Foram gravadas na pedra Sim Isso Está com o povo judeu Ou não Local Tem que perguntar Os arqueólogos Porque Ninguém sabe Ninguém encontrou até onde Que foi o que mais Hitler procurou Não Isso A questão arqueológica Ninguém encontrou Ninguém sabe onde está A arca Suposta arca sagrada Que continha Que tá descrita Tá descrita Na Torá Como fazer O armário A arca Que receberia Em ouro Assim ou assado Com os As hastes Que seriam Pra carregá-la Tudo Como Deveria ser Construída Tá escrito Detalhe por detalhe É impressionante Tá escrito Todavia Isso nunca foi encontrado Não Que seja o conhecimento Do público em geral E eu me considero Público em geral Não tenho conhecimento Aí a questão Lembro sobre Hitler Antes da gente terminar Eu li que Grande frustração dele Nunca ter encontrado A arca Nem o cálice Santo graal Ele achava Que se ele conseguisse Santo graal Ele seria imortal Mas Deus não ia fazer isso Com a gente Então ele não ia encontrar Essa história de si mesmo Eu não sei se nós estamos Acabando ou não Mas o anjo de Hamburgo Aracide Carvalho Que eu comentei Na sessão anterior Ela é considerada Um justo entre as nações Todos aqueles que ajudaram A salvar Judeus Durante O nazismo E a perseguição E a matança Todos aqueles que Dessa forma ajudaram São considerados Um justo Entre as nações E tem seu nome escrito E celebrado No museu do holocausto Que fica em Jerusalém E a de Bacheco Então ele tem Sousa Dantes Tem Vais O próprio Schindler está lá Eu queria também dizer Que não só Houve a perseguição Em campos de concentração Mas também houve A utilização De mão de obra escrava Pelas empresas alemãs Que hoje fazem sucesso No mundo Como Volkswagen Por exemplo Utilizava-se na época No esforço de guerra Mão de obra escrava E cresceu graças a isso Entre outras tantas A maioria das empresas alemãs Que daquela época Sobreviveram até hoje Certamente Sobreviveram Graças a utilização De uma nova escrava Então é Eu acho que Não sei O que mais você vai Querer ouvir de mim Não Se você vai querer Que eu me despeça Ou não Eu vou querer sim Que você se despeça Mas eu queria Que você deixasse Uma mensagem E também Queria te pedir Para você convidar As pessoas Eu não sei se já está Aperto Eu vou chegar lá A conhecer O museu Eu queria Para essa oportunidade Para você conhecer Duas coisas Existe O É mais uma celebração A luta A não aceitação Daquilo E como muita gente fala Mas o povo foi tão cordato Que ele foi enganado Ele já estava submetido A muita coisa Para ter condição de reagir Mas ali eles reagiram Então isso é muito importante Para demonstrar Que não é só Aqueles corpos Famélicos Carne e osso Que se mostra na televisão Mas aconteceu De pessoas reagirem Contra isso Existe um outro dia Que é dia 18 Esse dia do holocausto É dia 18 de abril Dia 27 de janeiro Tem um dia ONU Que é o dia internacional De lembrança Das vítimas do holocausto Aí são as vítimas Você vê a diferença É um Está celebrando A reação A luta Por mais inglória Que ela seja Como eu disse Basta perder uma Para não ter mais Condição de sobrevivir E outro É a lembrança Das vítimas Que a ONU instituiu E que nós também Fazemos sempre Uma homenagem A isso A lembrança das vítimas Isso eu queria deixar claro E também convidar a todos A nossa mensagem Nesse caso É lutem Por mais Por mais Opressão Que vocês sofram Por mais Bullying Que vocês sofram Vamos colocar assim Para vocês entenderem Sempre tem uma forma De lutar Lutem Gritem Esperneiem Não aceitam Daí é que vem A força Para a sobrevivência Sobreviver Naquela época Já era uma forma De protesta Viver Permanecer vivo Era protesta Muitos protestaram Permanecendo vivos Não se verdando A isso E Para finalizar Eu queria convidar A todos Que nos ouvem Para visitarem O Memorial do Holocausto No estado do Rio de Janeiro No município do Rio de Janeiro Que fica ali No Pasmado No Morro do Pasmado Na galadeira que sobe No Mirante do Pasmado Ali nós Construímos um memorial Recursos próprios Da comunidade judaica Onde nós mostramos Não os horrores Não só os horrores da guerra Mas tudo o que eu acabei de dizer E não só Mostramos O quão foi perseguido E assassinado Os seis milhões de judeus Na época da Alemanha Mas também Nós mostramos Trazemos ao conhecimento Daqueles dos homossexuais Dos negros Dos ciganos Dos deficientes Dos contrários Ao regime nazista da época Está tudo ali Vale a pena conhecer a gente É um momento histórico Da história da humanidade Que merece ser visto Conhecido Para que Não se aceite Que isso volte a ocorrer Ou parte disso Volte a ocorrer E não vulgarizem O holocausto Por favor Não é tudo que morre Gente que é o holocausto Não é uma pandemia Por favor Que é o holocausto Não vulgarizem o holocausto O holocausto É algo que aconteceu Muito grave Foi ímpar O assassinato foi ímpar E Lamentavelmente Foram seis milhões de vidas Sem fadas Paulo Paulo Muito obrigado Pela sua participação Eu vejo que você fica emocionado Em falar sobre esse assunto Eu também Mas é muito importante Para nós Ouvir De vocês mesmos Judeus Sobre o holocausto Porque Enquanto nós falarmos Sobre isso As pessoas Não vão esquecer E vão lutar Para que isso Não aconteça mais Muito obrigado Holocausto nunca mais Bem Cerramos aqui O nosso programa Eu vou estar esperando você Na próxima segunda-feira Aqui Na TV Alerj Canal do Povo A TV Alerj A TV Alerj